Obrigado por estarem vindo, obrigado em especial ao José Mário Silva por ser mais um dos convidados do Café com Letras e é bom ter aqui o biólogo José Mário Silva, não sei se a biologia ainda te diz alguma coisa mas escreveste um livro chamado Efeito Borboleta, provavelmente é capaz de... Tem mais a ver como meteorologista, como biologista. O José Mário Silva é poeta e ficcionista, tem um livro de microficções, que é este Efeito Borboleta e outras histórias e tem... eu só conheço dois livros de poesia teus, não são só esses dois Nuvens e Labirintes e Luz Indecisa. Os livros de poesia precederam o livro de ficções. Ah, Luz Indecisa saiu depois do Efeito Borboleta. É também o responsável, autor, fundador, administrador do blog Bibliotecário de Babel que é, provavelmente, entre os blogs ligados à literatura, o mais ativo e aquele que tem já mais tempo não sei se é o mais antigo, mas será seguramente dos mais antigos na blogosfera é crítico literário no Jornal Expresso e na revista Ler e, como já disse, é biólogo. Onde é que se encaixa a biologia nisto tudo? Biólogo... É biólogo? Licenciado em Biologia? Licenciado em Biologia. É uma distinção importante. Eu nunca cheguei a exercer Biologia, portanto, acho que seria quase uma ofensa para os verdadeiros biólogos considerar-me a mim biólogo. Eu, de facto, fiz o curso de Biologia, quando acabei o secundário não foi daquelas escolhas, quarta escolha e que se vai parar o curso... Foi mesmo a primeira? Foi a primeira. Por acaso não foi bem a primeira, foi a segunda, mas eu puse em segundo, mas no fundo era aquele curso que eu queria. E qual era a primeira? A primeira era uma biotecnologia, uma universidade, depois tinha uma média muito alta e eu acabei por não entrar, mas acabei por ir para aquele curso que eu verdadeiramente pensava que queria. E, na realidade, eu gostava e gosto muito de Biologia. Só que, quando cheguei ao curso, aconteceu-me o que acontece a muita gente, que é perceber, em primeiro lugar, que o curso não corresponde exatamente àquilo que eu esperava que o curso fosse. Ou seja, tinha muitas cadeiras pesadas, inúteis, pareciam-me, e chatas. E depois percebi que havia poucas saídas profissionais. E, portanto, ou eu era um aluno excepcional ou teria dificuldade. E as saídas profissionais que existiam não eram aquelas que eu queria. Eu, quando comecei o curso, pensava que gostaria de trabalhar em investigação na área ou da evolução ou da genética. Mas também rapidamente percebi, e é o tipo de coisas que só se percebe quando se chega lá e quando se começa a ler livros mais a sério sobre os temas, que não era bem aquilo, não era afinal bem aquilo que eu queria. Porque implicavam trabalhos exaustivos que duram décadas. Entrar num grupo onde tu te dissolves, a tua identidade dissolve-se em quatro ou cinco investigadores que aparecem sempre a assinar os artigos. Uma linha de investigação pode durar dez, quinze anos e quando chega ao fim desses dez, quinze anos pode não resultar em nada. É um trabalho de sapa muito inglório. Sapa, muito inglório. E pode estar alguém no outro lado do mundo a fazer exatamente a mesma coisa, mais depressa, e depois fica com os louros. E eu também me apercebi que preciso de satisfação imediata, se quiser. E é por isso que eu gosto tanto dos blogs, não é? Porque todos os dias escrevo, todos os dias tenho reações, tenho mails, tenho respostas, tenho comentários. E a meio do curso tive a oportunidade de começar a trabalhar num jornal, no Diário Notícias. Eu já colaborava com o Diário Notícias no DN Jovem, sou plenamente coordenado por uma pessoa que está aqui hoje e que fico muito contente que esteja. Porque, de certa forma, não só em relação a mim, mas em relação a muitas... Marcou uma geração. Marcou uma geração de autores da literatura portuguesa, alguns muito melhores do que eu, mas que teve um papel muito importante, para além desse empurrão nas nossas aspirações literárias, se quisermos, porque nos abriu espaço para experimentarmos. Numa época em que não existia internet, ou pelo menos internet democratizada. E, portanto, não existiam blogs. E os jovens aspirantes a escritores não tinham onde escrever. Ou melhor, tinham. Tinham o DN Jovem, que era uma espécie de pequeno oásis dentro da imprensa portuguesa. E onde eu, durante muitos anos, colaborei. E foi o Manuel Dias que me abriu a porta para uma colaboração mais profissional, digamos assim, no Diário Notícias. E depois, quando comecei a trabalhar no Jornalismo, percebi, ok, é aqui que eu quero. Acabei o curso, mas desliguei-me da Biologia. E ao mesmo tempo que escolhias a Biologia e, portanto, a área da Ciência, das Ciências, a literatura já era, nesse momento, um interesse pronunciado e forte? Sempre foi, sempre foi. Eu não me lembro. Portanto, aquela dicotomia Letras-Ciências não funcionou no teu caso? No meu caso elas coexistiam, ou seja, eu sempre fui um apaixonado por livros, por literatura, pela leitura. Fui sempre um leitor voraz e até omnivor, lia de tudo, desde os folhetos ou jornal de uma ponta à outra. E sempre li muitos livros, pronto, fui lendo as coisas mais ou menos adequadas a cada idade. Mas sempre tive leituras literárias e aspirações a um dia, o sonho de um dia vir a ser escritor. E, portanto, isso sempre esteve presente, mesmo quando decidi ir para o curso de Biologia. O que eu achei foi que poderia, eventualmente, conciliar as duas coisas. Aliás, na altura, agora tem sido mais discreta, mas na altura publicava, furiosamente, a Clara Pinto Correia, que era o exemplo acabado da bióloga, mas essa sim, bióloga de investigação mesmo. E depois, mais tarde, o Miyakoto, também, que é biólogo e... Também é pouco biólogo. Também, pronto. Mas não, era mais do que é agora. E, portanto, eu achei que talvez pudesse conciliar as duas coisas. Depois percebi que não. Como é que chegaste à leitura dessa forma tão intensa? Familiarmente havia muito estímulo à leitura? Sim. Eu sempre vivi rodeado de livros. Os meus pais tinham uma boa biblioteca e, por acaso, agora acabou a Feira do Livro e sempre que eu vou à Feira do Livro, agora, nestes moldes que a mim não me agradam tanto, com praças e com várias Feiras do Livro sobrepostas. Tenho muito boas memórias do como era o parque antigamente, com aqueles stands antigos e lembro-me da alegria, era talvez dos meses mais felizes, mais até do que o Natal, era o período da Feira do Livro em que eu chegava à casa e fazia pilhas e pilhas de livros e depois ficava dias inteiros a folhear, às vezes, não só antes de começar a ler, a folhear aqueles livros, a pensar, não, primeiro vou ler este, depois vou ler aquele, fazia mapas com as leituras futuras e depois mergulhava naqueles imensos verões da infância e da adolescência na leitura. Tens ideia do primeiro ou dos primeiros livros que foram para ti uma experiência literária intensa? Não digo os livros de aventura ou os livros mais juvenis, mas... É o primeiro ou...